Agora cantem comigo, Benditos Laços. Comunhamos o reino ao Senhor. As nossas perdições, Jesus atenderá. E em nossas lutas, afeições, Jesus nos guiará. Aqui tudo é como se queremos vir e sofrer. Em Cristo somos todos o felizes do que vem. Qualquer separação, sentimos compensar. O reino ao Senhor, em todo lugar, iremos posturar. Amém. 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 Amém.